Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do jogo F1 Race Stars aqui no canal do Velocidade Alta Eu sou o Dan Moran e hoje nós vamos para o quinto episódio da nossa saga aqui no nosso modo carreira Vamos aqui mostrar pra vocês, ó Vamos antes de escolher um piloto, hoje nós vamos com o Lewis Hamilton Aqui, vamos pra mais um campeonato, o campeonato da... Eu já vou lembrar o nome lá Mas antes, só lembrando, não esquece de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta pra você não perder nenhum dos nossos vídeos Segue a gente nas redes sociais e dá um pulinho na loja da Colab55 Primeiro link aqui na descrição pra você conhecer os produtos exclusivos do Velocidade Alta Beleza? Agora sim, recado dado para vocês Como eu ia dizendo, a gente já foi na Copa da Iniciação, fomos campeões Europa 1 campeões Aqui no Pacífico com o Schumacher a gente chegou na segunda posição, por isso o troféu de prata No último episódio a gente foi aqui na Copa das Américas, fomos campeões E agora nós vamos para a Copa na ação de eliminação São três etapas, Inglaterra, Abu Dhabi e Mônaco Opa, beleza? Então, vambora aqui pra a próxima etapa Sempre lembrando, último nível 3 mil cilindradas é o mais difícil, mas legal também Então, vambora pra primeira etapa Ó, olha o que tá dizendo ali na esquerda Fuja do último lugar, cuidado Jogadores eliminados tentam atrapalhar Então, beleza Quantas voltas são? Primeiro lugar E também depois saber como é que funciona a eliminação Que eu não lembro Sai de turba aqui na Inglaterra Ó, a construção aqui na direita, aqui, dos boxes Igualzinho, cara Sai Charles Peake Duas voltas Beleza Tô com medo Pra onde eu tô? O que é isso? Ai Aquilo não parece uma boa, hein? Quer dizer, parece sim Beleza Caraca, nossa, turbo em cima de turbo Olha que derratado do Grosje Ah, não Caraca, eu lembro disso aqui Ah Caraca Rosberg Weber Caraca Que que é isso? Caraca Que loucura Charles Peake está fora Primeiro eliminado, hein? Ah, ali Começou a contagem, olha lá Só tem 11 E faltam 10 segundos Pro próximo ser eliminado Então, beleza Caraca Vambora buscar esse primeiro lugar logo, hein? Vai ter o próximo agora, hein? Eric Berne fora Toma Toma Vai Acertei Ah, era pra ir no boxe Droga Cadê o primeiro? Cai a punha, tá longe, hein? Primeiro tá nos boxes Nossa, minha ponta Cadê? Pode nos dar a ponta Não, não tá no boxe, não Viajei Bela rosa fora Bela rosa fora Vamos por aqui Não Ai, caraca Ai, caraca Ah, tava me seguindo Meu Deus Caraca, tá chegando Aqui, eu preciso de boxe Caraca, eu tô no sexto Caraca, eu tô no sexto A gente não pode perder muita posição Senão a gente... Ah, não Perdi ali o bombonzinho Ah, eu tô no sexto Ai, meu Deus Tá no quinto Ah, meu Deus Passagem de logo Mas o carro tá consertado Ai, caraca, tá no quarto Meu Deus, eu preciso passar logo Tá funilando Ah, meu... Olha o tempo Ai, meu Deus Sete segundos Sete segundos Por quê? Sai, não Sai Ah Não, eu tô fora Ah, caraca Não consegui, cara Cheguei em terceiro Caraca, esse cambrado vai ser difícil, hein Cova Line E o Josh Merritt Ah, Abu Dhabi de novo Abu Dhabi é difícil, hein Vambora Tentar fazer um bonito aqui, hein Mas agora a gente já mais ou menos Tinha uma noção de como é que é a pista Bora, Hamilton Mostra o que você é feito, hein Segurear pra trocar item especial Entendi Sai Esse é meu? Sai, velho Ah, palhaço Onde é azul? Sai daqui Caraca, vambora Sai das últimas posições, hein Não estamos confortáveis agora Bora, bora Sai, caraca Não acerta ninguém Quando eu tô com essa rodinha de ouro aqui Não acerta ninguém, cara Por quê? Onde é que eu tô? Ah, peguei o caminho errado Isso é bom de turbo, cara Ah, já me acertaram Bora, bora pro box Caraca Caraca, tamo em décimo primeiro Pelo amor de Deus Pode Corre, galera Tamo em nona Sai, rapaziada Precisa fugir Ó, é aqui a porta da entrada Mas a gente não tem a chavinha Ui, quase Caraca Essa areia aqui é muito boa Que isso aqui Tamo em terceiro, hein Primeira vez que eu passo aqui Na outra vez A gente não conseguiu nem Ai, caraca Segundo fugir Não, não Toma, toma, toma Vai, vai, meu garoto Acerta Acerta a criança Ah, ele defendeu Vamos pro box Ah, errei Não acredito Não sei se foi o melhor lugar pra usar Ah, recriando o box Corre, voar Ah, não Toma, palhaça Pô, Jamia Acertaram de novo, cara Cadê o segundo? Pode estar longe É o... É o... Ah, não Me acertaram Ah, eu preciso de box Sempre nesse ponto eu tô quebrado Boa Caraca Ah, não Fui eliminado Não Caraca Eu não vi, cara Que vacilo Meu Deus Caraca O campeonato foi pro lixo, cara 20 pontos Caraca Que difícil, cara Bom Negócio é o seguinte, cara Mônaco Ele tinha uns caminhos muito estranhos Olha a curva da Lois É Vamos correr sem pressão Vamos correr pra fazer Tá quase... Eu diria que é impossível De ser campeão Mas Como matematicamente dá ponto ainda Dá nos pontos Vamos tentar correr sem pressão Segurar o ar Vamos ver se funciona agora Cadê? Não se acontece nada Boa Caraca, eu lembro que tem uns caminhos estranhos aqui em Mônaco Nossa Tá ligado Caraca, curvão A Lois aqui Sola, falha Ah, não Caraca Cadê a chave? Sai Cadê a chavinha? Caraca, eu não vi Onde eu vou? Ah, alguém já pegou a chave Caraca Opa, foi por... Ah, não, não, não tem turbo pra cá Os exércitos da pessoa Nossa, a gente tá muito mal Olha o Rei Kovalainen aí Ele tinha que fazer ele ser eliminado logo, cara A verdade é que Eu acho que ele vai pontuar de qualquer jeito O box aqui, não, não, perdi o box Caraca, estamos na sexta posição Bom, vamos ver se isso ajuda a gente um pouco Boa Pouco o Kovalainen que acertou, não Agora que der Caraca Opa Boa Quinto de oito, hein Ah, tipo de do box aqui É o Kovalainen, acertamos Foi Ah, pelo menos a gente Vou deixar alguém pra cair Bora Caraca Ah, eu tô em quarto Não preciso fugir, não Sai 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 terceiro Caraca, é difícil fazer curva Ah, vou ser liberado aqui Ah, cinco, quatro, por quê? Não, não Aqui Vai Vai ganhar uma polícia Tô fora Ah, não, cara Faltou pouco Tá, campeonato difícil, cara Vai ser mais um pra jogar de novo Depois, mais com a senhora morando Olha o Kovalainen Pô, ganhou de novo, cara Que lavada Bom, pelo menos ficamos no pódio, né Empatamos com o Kobayashi Caraca Muito difícil, muito difícil Bora pro pódio Yeah Bora, Sepacol Olha o Kovalainen campeão de novo Naquele campeonato que o Schumacher foi campeão Que eu não consegui vencer O Kovalainen venceu Tá ficando batida essa comemoração, hein Bom, não conseguimos o título Já a segunda Ah, a gente agora foi de bronze Ah, beleza É o que eu falei Depois a gente tenta Com a senhora morando Pegar os de ouro nesses aqui E o próximo episódio É o Caraca, tem 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 mais etapa, cara O próximo campeonato vai ser longo, hein? O vídeo vai ser muito longo do próximo Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje vai chegando ao final Se você gostou, deixa o seu like Aproveita e compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais pra ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos Segue a gente também nas redes sociais E entra também no link da Collab 55 Pra você ver os produtos exclusivos Do Velocidade Alta Aqui para você Você comprando, ajuda o canal Porque parte do Valor da Venda volta para a gente Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Semana que vem tem o sexto episódio do F1 Race Stars Tamo junto, aquele abraço Valeu, fui!